Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Segundô. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Vamos para mais um Segundô, hein? Animados? Como é que começaram a semana aí? Tudo bem com vocês? Já chega aí falando para a gente se está vendo bem, se está ouvindo bem. Se estão nos ouvindo bem. Lembrando que se a imagem de vocês não estiverem aparecendo embaçada, vai lá, toca na tela, vai aparecer a engrenagenzinha de configuração. Você vai em qualidade, avançada e escolhe a opção 720p, que a qualidade vai melhorar 100%, tá? Já curtiram a live? É muito importante para vocês curtir aí a live, deixar o joinha aí. Isso ajuda muito o nosso canal. Isso aí, pessoal. Não deixe de curtir. Eu já vi que tem muita gente aí que já entrou curtindo, né? Já tem bastante curtido. Mais um dia de calor aqui no norte de Minas. O inverno não chegou por aqui ainda, né? O outono, que não é inverno. A gente está passando em mínimas de 17, 18 graus. Então, não é frio, né? E máxima de 31, 32 graus. Então, tá? É uma diferença gritante aí. Sejam bem-vindos, pessoal. Me pediram muito. Já tem, desde a outra maratona de frutas, que me pedem caju, né? Tem alguns projetos de caju no curso, pago, frutas perfeitas. E ontem eu estava aqui pensando à noite o que eu ia trazer para vocês na live de hoje. E toda segunda, para quem está chegando agora no nosso canal, toda segunda-feira, nós temos a nossa live Segundô, onde eu trago um projeto gratuito e é uma aula de vocês. Então, essa aula fica salva aqui no canal. O risco fica disponível no canal do Telegram. Tem todas as informações na legenda. E aí, pensando o que eu ia trazer para vocês, resolvi riscar. Risquei a mão livre esses cajus. Peguei aqui no pano, falei, vamos ver o que sai. Risquei. Inspirado nos cajus lá de casa. Porque aqui no norte de Minas, na minha região, tem muito caju, né? Muito caju. Caju nativo. Estou vendo aí muito, esse é aquele cajuzinho mais redondinho. Existem cajus, para quem não conhece, de várias cores, várias espécies. Quando tiver aqui no mês de outubro, mês de outubro a gente já tem caju no cerrado, né? Quando tiver, vou mostrar para vocês. Essa aqui é apenas um tipo de caju. Eu quis trazer o amarelinho, que os outros que eu pintei até então eram os avermelhados. Então, é só mais uma das qualidades. Tem um que ele amadurece e fica na tonalidade verde. Tem outro que é bem vermelhinho, quase roxinho. Tem outro que é um vermelho mais claro, uma alaranjada. Então, essa aqui é apenas uma da espécie, né? De uma moradora mesmo. Minha casa fica bem na região de cerrada. Então, desde a criancinha que a gente sai para catar caju. Porque tem os cajus lá, chama-se caju manso. Ou cajuína? Em alguns lugares. Em alguns lugares é cajuína, que é o do mato. Lá na minha região, aqui na Rocha, a gente chama de caju manso. Que é o caju que a gente planta. Aquele caju que tem no quintal. E o caju bravo. O caju bravo nós conhecemos aqui pelo caju nativo. Que geralmente é aquele caju que não é grandão. Ele é menorzinho. Ele é pequenininho. Mas é muito mais saboroso. E muito perfumado também. Tem um cheiro muito bom. Muito bom. Fejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aí muitos pedidos de diversas frutas. Gente, eu já cataloguei aqui. Tudo que é fruta que existe, um dia vai sair. Porque assim, é uma pessoa só. Então, eu não dou conta de pintar tudo que eu quero. De acordo com a gente vai abrindo as temporadas de frutas. Eu vou trazendo para vocês essas frutas diferentes. Tipo agora. Agora, nessa temporada, eu estou trazendo várias outras frutas diferentes. Gente, para quem não sabe, nós estamos com as inscrições abertas da Maratona Gratuita. Que é o evento de lançamento do curso de frutas. O curso de frutas pagos, que é frutas perfeitas, vai abrir no dia 16 de junho. Mas no dia 14, 14, 15, 16, nós temos esse evento de lançamento que é a Maratona Gratuita. E na Maratona Gratuita, pera para mim o plano lá. Eu trouxe para vocês aqui outra fruta que eu não tinha pintado aqui gratuitamente com vocês. Que é a Pitaia, tá? Então, muita gente tinha pedido para mim Pitaia. E aí, nós vamos fazer na Maratona. Quem não se inscreveu ainda, o link de inscrição está aí. Está aí nos comentários o link. Eu estou mandando agora. Sai no nome de Angélica, tá? Então, está fixado e o André está mandando aí agora, tá bom? É só se inscrever. O link vai direcionar você para o grupo do WhatsApp. Quem não conseguir entrar no WhatsApp, manda o help. Manda a mensagem no WhatsApp. Ou depois comenta aqui na live, que eu vou direcionar vocês para o meu WhatsApp para me ajudar, tá? Porque tem celular que não está aceitando o link que direciona. Acontece, tá? Então, esse projeto aqui vai ser o da Maratona. Recomece no dia 14 e vai até o dia 16, antes do lançamento. Vai ser gratuito e fica disponível por 7 dias. A aula de hoje é gratuita e não sai do canal. Por quê? Porque é um conteúdo de live gratuita, certo? Tem alguma coisa para falar? Falar sim. Ah, tinha uma pessoa que perguntou do barradinho, esse barradinho aí. Vou falar agora. Aproveita e mostra isso daí e o detalhe da parte de trás. Você, explica aqui. André que fez o barradinho, nada melhor que quem fez para explicar. Vamos lá. Olha só, gente. Esse barradinho, ele ficou com um detalhe embutido atrás. Olha para vocês verem. Combinando com o da frente. Olha que legal que ficou. Porque o André não queria aqui. Queria fazer um barrado simples, mas ele não queria que saísse, que cortasse aqui o desenho, né? Isso. Esse aqui é um barrado de estampa digital, um cricolinho. Ele é da marca Cata Artes. E vocês encontram na Cata ou na loja de tecidos do Brás, que tem o contato aí, tá? Na loja de tecidos do Brás, agora, ele está em falta, mas eu acho que nessa semana já chega. Como aqui não tem espaço para fazer um barrado grande, o André fez esse modelo mais simples, porém bem acabadinho. Bem combinando aí com os cajus. Usamos aqui frutas diversas que vai combinar com o tema de hoje. Isso aí. Esse tecido aqui é o pano de copa Favo Portugal, ó. Da Ibirapuera Texto. Ele tem esses favos. Ele não é engomado, duro. Ele é ótimo para quem quer usar no dia a dia, para enxugar a louça, para enxugar a mão, tá? E ele vem com essa faixa, ó. Vocês veem que é diferente, ó. A parte de usar, de secar, para a parte de pintura. Então, ele tem essa faixa mais lisa, que é onde a gente faz a pintura, tá bom? Já é oito horas e três minutos. Prontinho, estamos apresentados. Vou organizar aqui para a gente começar. Olha lá, o pessoal comentando. Natalina comentou que já recebeu o aviso que chegou o barrado na loja de tecidos do Brás. Olha só, muito bem. Então, gente, esse barradinho aí vocês encontram na loja de tecidos do Brás. O contato dele está na descrição da live. E lá, gente, tem o cupom de desconto. Vanusa, tá querendo saber, André? Se você vai ter disponível o pano de copa com barrado para vender nessa temporada de frutas. Vai ter? É, nós estamos fazendo avaliação. avaliação, mas se vocês têm interesse, manda mensagem no WhatsApp de Angélica, que a gente está montando uma listinha. Talvez a gente monte um grupinho das pessoas que têm interesse, né? Isso, estamos analisando para ver essa questão, tá? Pessoal, vamos chegar aí curtindo a live. Sejam todos muito bem-vindos. Já vamos dar início aqui. Mas antes de começar a aula, que eu quero vocês com bastante atenção, que vamos ter muitas dicas legais hoje. Eu quero que todo mundo deixe um like aí no canal, isso ajuda muito o nosso canal. Ajuda aqui a trazer conteúdo gratuito como esse e não custa nada para vocês. Essa aula, repetindo, vai ficar salva no canal. Ela não sai daqui, ela é de vocês, porque é uma live segundou. Segundou é live gratuita de vocês. O risco vocês podem pegar no canal do Telegram. Estamos mandando aí no comentário o link do Telegram. E também tem na descrição da live, beleza? Para começar, gente, eu fiz um fundo com estêncil, certo? Aí vai ter muita gente que vai falar, Angélica, eu não tenho estêncil, que é normal. Eu vim conhecer estêncil de pouco tempo para cá. Vai ter pessoas que vão falar, Angélica, eu não gosto de estêncil. Não tem problema, tá, pessoal? É uma opção. Se você não quer o fundo com estêncil, você pode fazer o fundo esfumado só, como eu vou fazer aqui depois do esfumado. Pode fazer o fundo preenchido. Isso não tem problema. Isso é muito assim, de gosto. Eu sempre deixo isso bem livre. Trago aqui uma ideia, uma opção, mas vocês vão adaptar de acordo com a condição de vocês e de acordo com o gosto. Vou usar a fita crepe, primeiramente, para isolar a minha área. Se vocês observarem, como eu falei agora há pouco, é uma faixa que tem para pintura. Para o pessoal que está interessado no tecido de acabamento, nessas faixinhas, estou deixando o contato da nossa loja parceira, a loja de tecidos do Brás, está nos comentários. E o cupom de desconto lá é ANGEL, tudo maiúsculo. Isso aí. Se vocês mandarem, mesmo que esteja no WhatsApp ou presencial, fala assim, olha, eu tenho o cupom da ANGEL. Eles vão te dar um desconto, tá bom? E qualquer desconto que a gente tiver, é lucro, não é que está tudo tão caro. Sempre, gente, que vocês forem pintar tecidos, panos de copa, toalhas que tenham a faixa, sempre passe uma fita crepe e isole a área para não correr o risco de sair fora, tá? Aqui, depois vocês vão ver que o risco vai sair um pouquinho. Por quê? Eu estava até comentando com o André aqui. Antes, eu comprei alguns primeiro que ele tinha a faixa bem mais larga. E hoje, o que eu pintei ontem, ele tinha a faixa mais larga, tinha uns 15 centímetros. E agora, eles estão vindo com a faixa de 13 centímetros e meio. Então, o risco, ele vai sair um pouquinho aqui, só que ele vai dar um efeito bem bacana. Por quê? Porque a gente vai fazer o fundo aqui menor e ele vai causar aquele efeito mais 3D, que ele sai fora do fundo. Então, vai ficar bem bacana também, tá bom? Dá uma impressão mais realista. Isso. Vamos lá. O estêncil, eu estou usando estêncil de listas. Esse daqui, faz muito tempo que eu tenho ele. Eu ganhei de uma aluna na época e ela não vende mais. Hoje, eu tenho dois fornecedores de estêncils aí que a gente sempre compra, que é a Selma Clementino e a Suelma Andrade. A Suelma está sempre aqui na live com a gente, não sei se ela está aí hoje. Estamos deixando aí também o contato delas, tanto na descrição do vídeo, quanto aí nos comentários. Elas têm outros estêncils de listas, tá? Não precisa ser exatamente isso. Caso vocês queiram fazer qualquer estêncil que vocês tiverem de listas, você pode. Como ele tem as frutinhas e que não é o caju, que eu não queria usar elas, eu passei uma fita crepe sobre a frutinha, porque eu quero usar somente as listas, tá? Então, o primeiro passo, eu vou fixar. Eu gosto de deixar o meu estêncil fixado. Eu vou posicionar aqui bem certinho. E eu vou usar a fita crepe novamente. Aqui, que eu vou fixar ele. E eu já limito aqui o espaço, ó, em cima da outra fita crepe. Por quê? Pra ele não ficar saindo, dobrando. Então, eu pego dois pedaços de fita crepe, um em cima e um aqui embaixo. Poderia ser na lateral também, pra deixar ele bem fixo e fica melhor pra mim trabalhar. Beleza? E aí, eu vou usar, gente, como esse pano de copo aqui, pano de prato, ele não é aquele pano de prato lisinho. Eu mostrei ele aí de perto, ele é mais poroso. Alveolado, que se diz, né? É o quê? Alveolado. Quem disse? Esse aqui, ó, parece alveol, é um favo de mel. Ai, ó, não veio falar difícil, não. Deparei aqui, até assustei com a palavra. Enfim, gente, vamos entender que ele não é uma superfície extremamente lisa, como o pano de copa. Lucinete Guedes, vai ficar salvo assim. Edilene, o tamanho real da pintura. Esse tamanho aqui é do tamanho de uma folha 4, tá? Ele tá todo em uma folha 4. Então, por ele não ser totalmente liso, eu vou trabalhar com a tinta diluída, com o diluente da Acrilex, pra fazer o estêncil. E eu vou trabalhar dando batidinhas. Por quê? Porque vai facilitar pra tinta entrar dentro da trama do tecido, pra que ela não fique superficial e corra o risco de sair na lavagem. Então, coloquei uma quantidade aqui de diluente. Vou pegar a cor sépia e vou diluir, tá bom? Pega um pouco de tinta sépia, mistura com o diluente. Ela vai ficar mais líquida, né? Como o nome já diz. Pincel pituar. Pode usar o que você tiver. Tô usando o C558 da Castelo, tamanho 4. Os contatos de fornecedores de pincéis que eu indico, que eu compro. Tá aí na descrição da live também. Tira aqui um pouco o excesso, a gente vem aplicando com paciência, dando batidinhas. Não passe em cima do risco. Quando a gente tá aplicando o estêncil, você consegue ver onde está passando o risco. Então, o que você puder evitar de passar o estêncil sobre o risco, melhor. Vai acontecer de uma bordinha cair sobre o risco? Vai. Acontece, viu? Mas o que você puder evitar, a gente evita. Então, ó, dando batidinhas. Até criança faz isso aqui, ó. Precisa ter um pouquinho de paciência. Por quê? Porque quando é dando batidinha, a gente vai precisar de mais tempo, né? Demanda mais tempo. Olá, Marilene Cangursu. Querido, já entrei no link do Telegram e não consegui pegar os riscos. Como devo fazer? Marilene, você... Eu acho que você... Talvez você não foi no lugar certo lá dentro do Telegram, né? Porque tá tudo lá, né? Isso. É só você... Quando vocês entram no Telegram... Primeira... Gente, sempre... Qualquer coisa nova que vocês estiverem entrando, fazendo, participando, leiam, observem. Quando vocês entrarem no meu canal do Telegram, eu sempre busco facilitar para todo mundo, porque tecnologias novas, nem todo mundo está acostumado, né? Você vai olhar... Igual aqui nas mensagens. Tem um comentário fixado aí em azul. Lá no Telegram, acima de todas as mensagens, tem um comentário... Tem uma publicação fixada, que é um vídeo. Nesse vídeo, eu mostro como você localizar os riscos. Só que você tem que olhar se você realmente está dentro do canal, que é o canal Angeosetes. Porque tem muita gente que ele está procurando risco, mas, na verdade, ele só me adicionou no perfil pessoal. E não é no meu perfil pessoal. É no canal, nesse canal que a gente está mandando aí o link. E chama Angeosete. Aí você olha bem assim. Abaixo do nome, lá em cima, vai ter um vídeo fixado. Nesse vídeo, eu mostro como que você vai lá nos arquivos e localiza o risco. E o bom do Telegram é que todos os riscos que eu mandei, desde que eu abri ele, que foi desde outubro do ano passado, se não me engano, vocês conseguem pegar. Ele não é o WhatsApp que vai sumir depois. Você só consegue ver a partir do momento que você entrou. Não. Tudo que eu já compartilhei no Telegram... Fica armazenado. Fica lá. Em arquivos, você vê os materiais em PDF. Muito conteúdo bacana. Quem já é Angeosete há muito tempo sabe. Na aba de links, tem todos os links que eu compartilho. Link de live, de aula do YouTube, de várias coisas. Tá bom? E está chegando agora. Agora, sejam todos muito bem-vindos. Casa cheia, graças a Deus. Já estão aí no esquenta, né? Para a nossa maratona. Sejam todos muito bem-vindos. Ó. Tirei aqui o estêncil para fazer as listas. Não se assustem, que depois vai ficar maravilhoso. Eu sempre posiciono uma dúvida também frequente. Professora, eu não consigo dar continuidade no desenho. Porque, às vezes, o estêncil é um desenho de continuidade. Listras, não. Eu consigo colocar aqui de qualquer jeito. Mas vamos supor que fosse um estêncil de continuidade. Você sempre pega o primeiro aqui, ó. O primeiro detalhe do desenho e encaixa no último, ó. Tipo, aqui ele vai encaixar perfeitamente. Quando ele encaixar bem direitinho, você vai, ó. E fixa. Que aí vai dar a continuidade perfeita no trabalho. Para ficar tudo na mesma distância, tudo padronizado. Beleza? Vamos aqui. Maria Lopes. Boa noite, Anjo. Já paguei os riscos do centro de mesa. Maria Lopes. Se você está falando que você pagou a apostila, você tem que mandar lá no meu WhatsApp, tá? Caso você tenha mandado após o meu horário de atendimento, que é às seis horas, fique tranquila. Que amanhã, no primeiro horário, eu vou visualizar a sua mensagem e vou te enviar a apostila, tá bom? Pessoal, lembrando que só tem hoje. Para quem não adquiriu a apostila, rosas do meu caminho 2.0. Só tem hoje, amanhã e depois. Isso, gente. Para quem não sabe, eu tenho disponível a venda. Eu não trabalho com apostila praticamente. Mas eu tenho duas apostilas de caminho de mesa, que o André falou aí agora. E eu vou estar com elas abertas para a venda até o dia 21. Isso aí. Quem quiser adquirir, manda mensagem no WhatsApp. Quem quiser conhecer, quem estiver chegando agora. São sete projetos, cada uma para caminho de mesa. Eu envio em PDF para impressão e o valor é R$50,00. E para ajudar, elas têm aula aqui no YouTube para vocês que comprem. Isso aí. Se você tem interesse, está no comentário ali o contato. Se você comprou, fez o Pix, pagou, você tem que mandar lá no WhatsApp o comprovante, tá? E o seu e-mail, para que eu possa estar te enviando a apostila. Gente, eu estou lendo todos os comentários, tá? Então, se você quer deixar seu comentário, uma dúvida, manda aqui para a gente. Eu não vou conseguir ler o tempo inteiro, tá? Porque a pintura tem que evoluir, o trabalho tem que evoluir. Mas eu vou, à medida do possível, a gente vai respondendo, tá? Tem alguma dúvida aí? Eu estou posicionando aqui o essêncio. O pessoal perguntou onde você adquiriu o essêncio de assinatura. Ah, o essêncio de assinatura é com a Suelma, tá? Vamos mandar o contato dela aí nos comentários. Depois que salva a live, é só vocês olharem em descrição, que é tipo a legenda do vídeo, abaixo do título, que tem o contato dela. Não sei se ela está aí hoje. Suelma Andrade, ela faz os estêncios de assinatura. Depois, na próxima live, vou trazer o meu aqui para vocês verem. Ó, diluente e sépia, que eu estou usando no fundo, tá? Da Nusa, aqueles pode serão da Maratona? Não sei. A Maratona... A Maratona... É a Pitaia. É a Pitaia, que eu acabei de mostrar, tá? Agora tem um monte de gente aí me pedindo esquenta a Maratona. Estou analisando, tá? Mega artesanal, por enquanto, não tem previsão de ida, né? Por enquanto, não, gente. Porque amamos a Mega. Ano passado a gente foi, só que nós estamos aqui. Para quem acompanha sabe, mas tem muita gente que é novo, né? Nós estamos em um processo de reforma de casa, né? Compramos a nossa casa, estamos reformando. Aí tem o primeiro ponto. Pode ser que no dia da Mega ainda não esteja concluída. A gente precisa estar aqui auxiliando, né? Porque depende de nós o tempo todo. E, segundo ponto, o gasto mesmo financeiro. Que acaba sendo bastante custoso, né? Financeiramente. E, no momento, todas... Tudo que é financeiro nessa casa está direcionado para a reforma. Mas, se a gente não conseguir esse ano, ano que vem, se Deus permitir, vamos planejar tudo certinho. E a gente vai avisar com antecedência, porque é maravilhoso encontrar as alunas, seguidoras lá, incrível. Essa tinta sempre é tinta diluída, né? Para esse tenso. Para esse caso, eu estou usando, tá? Eu estou preferindo usar porque eu percebo que ela fixa mais. Por ela estar diluída. Só que, quando for diluída, gente, a gente não pode trabalhar esfumando, tá? É bom falar disso. Quando ela está diluída, tem que trabalhar dando batidinhas para que ela não vaza aqui por baixo e estrague o trabalho, tá? Como eu estava falando, é tudo questão de prioridade, né? Ano passado, nós organizamos, deu tudo certo. Ficamos na Mega, mas esse ano, nesse momento agora, especificamente, a prioridade é terminar a nossa casa, organizar meu ateliê. Deus vai preparar tudo certinho. Carmen Dias, boa noite, casal maravilhoso. Muito obrigado, Carmen. Deus abençoe você também. Entrei agora. Já tem essa apostila de frutos para comprarmos? Não. A apostila de frutos, gente, eu não... A apostila não tem. O dia 16, a gente vai abrir a vagas do curso. O curso mais querido desse ateliê, que é o curso Frutas Perfeitas. Esse projeto aqui, ele é gratuito, tá? Então, essa aula aqui de hoje é gratuita, como as mais de 200 que tem aqui no canal. É só você entrar no canal do Telegram, que é onde fica armazenado os riscos gratuitos e pode pegar e usar à vontade, tá bom? Essa aula fica salva. Boa noite para quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é só... Estou aproveitando a aula... Hoje é dia de aula gratuita. E já convidei todo mundo que estava participando da maratona. Por isso que já se inscreveu na maratona. Por isso que estamos aí com a casa cheia, graças a Deus. Para ir aquecendo, né, gente? Já entrando no ritmo das frutas. Com certeza. E eu garanto para vocês que daqui até o dia da maratona vamos ter muitas surpresas maravilhosas. Muitas aulas de pintura. Muita coisa boa. Fiquem atentos. É importante vocês estarem inscritos na maratona e ficarem no grupo. Tem muita gente que entra no grupo da maratona e sai. Aí depois fica perdido. Por quê? Aula de maratona. E se porventura tiver e senta a maratona, elas ficam aqui no canal por sete dias, tá? Então, vocês têm que estar atentos, acompanhando tudo. Porque quem está dentro do movimento não perde a oportunidade, tá bom? Nós vamos começar agora o fundo esfumado, certo? E aí quem... Como é que fala? Quem não for fazer estêncil, você vai começar a partir de agora. Começa a pintura por aqui. Eu vou pegar o pratinho. Vou usar. Ó, vamos dar um abraço aí pro Wellington Faria se comentou. Será que sou o único homem aqui? Gente, tem mais aí a galera aí, meus companheiros aí. Não é só você que o André tá aí. Não é só você. Mas cadê os homens aqui? Comenta aí se apareçam. Seja bem-vindo, Wellington. E fica triste, não. E aí, Wellington, você já tá pintando? Seja muito bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Pincelzinho pituar. Tô usando o mesmo que eu tô usando no Stence, que é o tamanho 4 da Castelo. C5-5-8, tá? Vamos deixar joinha? Quem chegou aí agora, curte a live que isso ajuda muito o nosso canal. E eu vou usar a cor verde muslo claro. Se você não tem o verde muslo claro, você pode usar o verde soft, o erva doce, o marfim. Pega uma corzinha bem clarinha aí dessa linha e você vai e usa aqui no furo, certo? Boa noite pra todo mundo que tá chegando aí. Não conseguimos responder todo mundo individualmente, mas sejam muito bem-vindos. Vai pegar a tinta clarinha, tira o excesso, ó. Tira bem o excesso e vai vir nos cantinhos esfumando, ó. Se você percebe que seu pincel tem muita tinta, você vai de um cantinho, vai no outro, mais perto do desenho. Quando você vê que ele já perdeu a quantidade de tinta, já não tem tanta quantidade assim, aí você pode esfumar, tá bom? Aí vem esfumando. Se você tem dificuldade em deixar mais suave, em esfumar, você pode usar o clareador, que ele é incolor. E ele vai ajudar você a deixar esse fundo mais suave, tá bom? Mas só o fato de você começar a pintura com a cor mais clara, como a gente tá usando aqui, aqui é o verde musgo claro. Ele já vai te ajudar depois, tá bom? A deixar mais suave. Vem esfumando no entorno aqui do risco, dos nossos cajus. A Beatriz Lima perguntou se não tem alguma das folhas avermelhada. Não vai ser avermelhada, por quê? Porque eu não vou trabalhar caju vermelho, tá? Mas uma outra oportunidade que a gente trabalhar caju vermelho, a gente pode sim fazer uma folha avermelhada, tá bom? Ó, o Hélio tá falando que achou uma tinta vencida, que tá querendo começar a pintar. Isso aí, muito bem. Isso aí, a tinta vencida, gente, eu não recomendo pra trabalhos que você vai vender. Mas se for pra treino, se for pra você usar aí em casa mesmo, você pode tá usando ela. Até indico que a tinta tá tão cara, né, gente? Então se for pra treino e você tiver umas vencidas aí, joga fora não, separa elas pra vocês treinarem. E pra você, Hélio, qualquer pessoa que tá começando, que tá aqui pela primeira vez, até eu peço que vocês comentem aí pra gente ver vocês. Aproveita o conteúdo gratuito do canal, tem muita coisa boa pra vocês treinarem. É isso aí, respondendo aqui rapidinho, a Célia Maria, aquela pintura das rosas com crisantos que está na apostila, está na apostila Rosas do Meu Caminho 2, que está à venda, tá? Agora, gente, ó, eu fiz o esfumado, a base, né, do fundo com o verde musgo claro. Agora a gente vai com o sépia, tá? Pouca tinta, porque é uma cor mais escura. Não precisa lavar o pincel de uma tinta pra outra, nesse caso, ó. Tira bem o excesso, porque a cor é bem escura. Nós vamos buscar os cantinhos que têm mais profundidade, ó, entre os cajus e as folhas. E vamos escurecendo, ó, cuidadosamente. Não pode ter muita tinta, porque senão você vai deixar esse fundo muito carregado. E a gente não quer isso, né? A gente quer que fique um trabalho bem bacana, bem harmonioso, bem suave. E essas folhinhas redondinhas, gente? Só quem já foi no mato catar caju, ou tem um cajueiro em casa, vai entender essas folhinhas redondinhas que eles têm. Eu postei no Instagram ontem e eu fiquei muito feliz que eu vi, assim, muita gente aqui da região norte, nordeste, falando que tem centro-oeste também, Goiás, não sei se Mato Grosso, comentário. Que tem o caju, né? Que ele não é nativo de toda a região brasileira. Ele é mais da região de Cerrado, né? Me corri se eu estiver errado, né, André? Eu acho que é do Cerrado. O cajuí é nativo do Cerrado. Cajuí. Ah, mas não conheço como cajuí, gente. É caju mesmo. Ó, aí pra ficar mais certinho, mais delicadinho o fundo, eu vou pegar o cantinho de pincel chato. Tô usando o C522, tamanho 10. Elisete Martins. É possível comprar a apostila 1 de rosas? Pode. Só me chamar no WhatsApp, tá bom? E venho pegando esses cantinhos, ó. Pra deixar bem... Onde o pincel pintua no alcance, você vem com o pincelzinho chato. Pode ser qualquer outro pincel chato, tá? E faz o desenho desses cantinhos e esfuma bem, tá? Alessandra, se eu posso pintar o Uruncum? Quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente... Ótima ideia. Eu acho linda a flor de Uruncum. Lá na roça tem pé de Uruncum. Fico namorando quando eles estão na florada. E sem contar o colorau que ele nos dá, né? Só que eu não prometo nada, gente. Vocês vão ver que eu... Eu vejo tudo que vocês comentam. Vocês deixam nas caixinhas de sugestão. Eu vejo tudo. Mas eu não prometo nada porque eu sou muito assim, de lua. Hoje eu acordo e eu decido pintar caju. Eu vou e pinto caju. Só que tá tudo anotado. Então, vai ter um momento certo. Que eu vou encaixando os pedidos de vocês, tá bom? Tudo é observado. Então, a sugestão de vocês, talvez eu não consiga atender imediato. Que além de ser só uma pessoa, tem os planejamentos, né? Que a gente tem da empresa, né? Que além de tudo, eu sou uma empresa. Eu trabalho com isso. Mas sempre que eu posso... Ou eu tô gravando um videozinho rápido pro Instagram. Ou eu tô fazendo a live gratuita aqui. Ou eu adiciono os meus cursos. Mas eu tô sempre de olho nos gostos de vocês, nas preferências, tá? Nada que é... É só porque eu gosto, tá? Tem, sim, muita coisa que eu gosto. Mas tudo levando em consideração o pedido de vocês. Inclusive, eu vou responder a pergunta aqui. Esse tecido é o pano de copa da Portugal. Portugal. Da Ibirapuera Teixo. Pano de copa Portugal da Ibirapuera Teixo. Tem na loja de tecidos do braço também. Tem na Aurora Tecidos também, que é a parceira da Ibirapuera. Olha só, o fundo está ok, tá? Eu vou aproximar bem mais aqui. E a gente vai pintar folhinhas. Gente, esse caju a gente vai pintar da forma bem simplificada. Por quê? Porque eu sei que tem muita gente que me acompanha que é iniciante. Então, as folhinhas, o modelo de pintar, vai ser bem parecido com o que a gente pinta das rosas. Porém, o formato dela é diferente. Porque eu quero que todo mundo aí faça, tá? Então, vai ser um modelo para muita gente. Nossa, vai ser simples. Mas o objetivo é isso mesmo. Edilene, o pano de copa para decorar, que você recomenda? Eu uso o pano de copa premium da Ibirapuera. Que ele é aquele engomadinho, com a estrema bem fechada. É um pano de copa premium mesmo. Eu uso esse. Graça Nery. Quis adiantar, achei que o fundo era caque. Já era. Já foi, Graça. Agora, no próximo, você faz certo. Não tem o que fazer. Pá, bola para frente. Eu falo para vocês. Vocês querem pôr o carro diante dos boi? A live vai ficar salva. Então, não tem problema vocês assistirem e pintarem depois. Já fez esse? Deixa. No próximo que você pintar, você pode... Você vai e pinta certinho. Ó, gente. Eu só consigo ver os comentários quando eu levanto a cabeça aqui. Então, o André vai ficar de olho. Se tiver alguma dúvida, você me fala, tá? Tá. A colega queria uma folha avermelhada. Como o caju não é vermelho, eu não vou colocar uma folha avermelhada. Porque eu gosto de ornar, de ficar mais um tom sobre tom. Mas eu vou encaixar aqui uma folha amarelada. Que também vai ficar super bacana aqui, tá bom? Então, eu vou começar com o meu querido... Você é iniciante. Quer uma cor de tinta para folha? Coringa? Verde pistache. Se você comprar verde pistache, você vai ter verde para muita coisa. Eu vou começar preenchendo. Qualquer pincel que você goste de preencher. Eu estou usando o C522 da Castelo. O tamanho... Esse é o 14. Bem grandão para adiantar. Eu começo a preencher com o verde pistache. Tá? Cuidadosamente. Pode usar o verde erva doce? Para? No lugar do verde soft? Pode. No lugar do verde soft, pode. E vou pegar, gente, um pouquinho do ciena natural. Pega um pouquinho do ciena aqui, obedecendo o formato. A folha é assim mesmo, viu? Quem não conhece o caju, ele tem essa folha meio arredondada. Tá com os bolinhos a tinta porque está acabando. Que eu uso demais. E você pega o verde pistache e vem mesclando com esse ciena. Vou tirando esses bolinhos. E nós vamos ter uma folhinha amarelada. Bem lindinha. Tá? E aí, vou pegar aqui o pincel tamanho 12. E com o sépia. Por isso que eu falei, é uma folhinha bem, bem, bem básica. A Maria Lopes está falando que ela recebeu a postida. Que bom. Que bom, Maria. Achou que ela não tinha recebido, né? Ó, vem com o sépia no centro. Essa daqui, eu já vou quase até a ponta dela mesmo, viu? E vem puxando, igual nós fazemos na outra. Coloca a sombra embaixo do caju e vem puxando. De dentro para fora para fazer a sombra. Obedecendo sempre a curvatura da folha. Tá? Desse jeito aqui. Pega aqui do outro lado, do mesmo jeito. Então, coloca a sombra embaixo do caju e vem puxando. E vai aqui até a pontinha dela. Dando uma escurecidinha, tá? Aí a gente faz a sombra. Qual verde substitui o pistache? Veja o verde que você tem aí, Mar... É... Ah, peraí, peraí, peraí. Edilene. Veja o que você tem aí, o que você pode ornar. Porque ela é bem diferente. Então, não tem um que você vai substituir e que vai ficar igual. O que eu recomendo para você? Que você vai no Google e pesquisa misturinha para fazer o tom. Porque aí você pode fazer mistura e deixar o tom igualzinho. Mas, Angélica, não tem como, não tem as cores. Use o que você tiver, mas não fica sem pintar, não. Agora eu vou pegar o verde soft e contrário à minha sombra. Eu venho iluminando. Igual as folhinhas que eu faço nas rosas. Porém, o formato dela é que é bem arredondado. Dentro para fora. E de fora para dentro. E a gente deixa ela assim, mais retinha, ó. Não é para ficar assim, ah, tão curvada. Ela é mais retinha mesmo. Tá bom? Pessoal, essa aula vai ficar gravada, disponível no canal para vocês, tá? Essa aqui é a presente, tá? De vocês. Rosiflare. Dá para pintar percal texturizado? Eu não conheço esse tecido. Eu nunca pintei nele. Então, eu não vou conseguir falar para você se dá ou não. Eu recomendo que antes, se você tem ele em casa, teste. Antes de pintar num pedacinho, né? Pega um pedacinho e teste. Ou se vai comprar para testar, compra um pedacinho o mínimo possível e faz o teste, tá? Tirei aqui a fita crepe para me pintar minha folhinha. Oi, Elisângela. Oi, Elisângela. Boa noite. Que bom? Que desespero. Ela já comentou aqui várias vezes. Seu oi. Eu não estava vendo seu oi, Elisângela. Ó, eu vou preencher novamente isso daqui com o verde pistache. Boa noite para todo mundo que está chegando. Gente, a casa está muito cheia. Que maravilha. Respondendo para a Rilda Jordão. Rilda, nas lives, terminou a semana passada. As aulas dos caminhos de mesa, né? Os tecidos que a gente usa, a gente fala o tempo inteiro nas lives. E tem lá no Destaque do Instagram, tá, Rilda? Você tem meu WhatsApp, me chama no WhatsApp. Eu te mando o link do Destaque que está a salvo. Todas as informações sobre os tecidos que eu uso em caminhos de mesa. Tá bom? Ó. Vem com o... O sépia. Gente, o pó de geleia é o seguinte. Na maratona, dia 14, 15 e 16, nós vamos fazer... Vamos fazer a geleia de pitaia. Mostra de novo. A geleia de pitaia. Depois eu mostro no final. Vocês estão me deixando doido, porque essa semana... Ai, vocês não deixam eu guardar um segredo, né? Vocês estão me deixando atrapalhado, juiz. Por quê? Porque essa semana eu pintei... É... Geleia de maracujá. Eu pintei hoje abacaxi, ameixa... Que mais? Que mais? Que mais? Você pintou... Figo? Figo. Tá aqui. E esse povo está me deixando atrapalhado nos comentários. Porque vocês não me deixam guardar um segredo. Tá bom, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vai ter esquenta-maratona. Todos os potes que eu pintei essa semana são seis potes. Vai... Vou fazer gratuitamente para vocês antes da maratona. Segredo revelado. Falei, gente. Tudo para vocês. Agora, eu exijo que vocês curtam muito essa live, tá? Que eu vou dar de presente para vocês de esquenta-maratona. Seis projetos. Seis. Seis projetos. Seis projetos com o da Pitaia sete. Tá? Então, assim... Quem... Só para vocês me deixar... Ô, gente. Vocês estão me deixando sossegar por causa desses potes. Pronto, pronto. Não pode guardar segredo mais nessa TV. A mesa está cheia de pano pintado. Eu ia contar amanhã. Ia revelar para vocês amanhã. Mas vocês não deixam. Mas vocês não deixam. Pronto. Todos os potes de geleia que eu pintei essa semana. Seis potes de geleia. Vai... Vou fazendo esquenta-maratona. O que é o esquenta-maratona? Que vocês não deixam ficar uma maratona sem. Que eu adoro fazer com vocês. Todo mundo que se inscreveu para a maratona que é a geleia de Pitaia. Vocês vieram por um projeto. Para a geleia de Pitaia. Vai levar no bolso sete projetos. Gratuito. Por quê? Porque nós vamos aquecer para a maratona. O aquecimento vai começar dia... Abra o calendário também. O aquecimento vai começar... Baixa aí. Dia 5. Dia 5 de junho começamos o aquecimento da maratona. Que é segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem. O segundo hoje já vai ser esquenta a maratona. Fiquem tranquilos. Que até o final dessa semana vocês vão receber a apostila. Somente quem está inscrito na maratona. Então quem não se inscreveu na maratona não participa. Dá tempo? Dá. Dá tempo. Vou mandar agora nos comentários. Também está fixado em cima no comentário azul. Está faltando joinha. Se você não der joinha eu vou cancelar esse esquenta. Porque eu estou achando que você não gostou não. Se não curtir a live hoje eu vou cancelar esse esquenta. Porque vocês não estão felizes. Não estão felizes. Vai ser assim agora. Mas é o seguinte gente. Fiquem tranquilos. E de olho nos grupos. Eu vi que teve muita gente que entrou nos grupos. Como de costume saiu dos grupos. Sai antes das novidades. Gente não sai do grupo. Permaneça no grupo. E eu vou falar mais. Depois da maratona continua nos grupos. Continua lá. Não sai não. Quando você não for expulso. Vocês não vão ser não. Vê o que tudo que é novidade a gente manda lá. Ó. Preenchi com verde pistache. Vou com OCEP. Fazendo risco central. E sombreando. De dentro para fora. E de fora para dentro. Ah. Então atualizando. Todo mundo que se inscreveu na maratona. Do pote de geleia de pitaya. Vai automaticamente estar participando. Do esquenta maratona. Que vai ter a geleia de maracujá. Figo. Figo. Me ajuda aí André. Dá vontade de comer. Agora é a vaga. Ai. Pois é. Então se você não se inscreveu na maratona. Está chegando aqui agora. A maratona é um evento gratuito. É. Antes do lançamento de curso. Que eu vou abrir novas vagas. Para um curso já existente. Se inscreva aí no link que o André está mandando. No link que está fixado. Tá. E aí você vai participar. Beleza. E é o seguinte. Vou falar mais ainda. É sete dias as aulas gravadas. Tá. Nem reclame. Porque a maioria das pessoas. Essa aula é conteúdo de curso. Depois ela vai para o curso. Pago frutas. E fica salvo lá vitalício. Mas a maioria das pessoas deixa por 24 horas. Quem começou a deixar as aulas por sete dias. Para ajudar para vocês. Foi eu. Tá. Então agradeço a mim. Que graças a mim. Que deixei sete dias. As outras pessoas também estão começando a deixar mais dias por três. As aulas gratuitas. Tá. Essa aula. Do esquenta maratona e da maratona. Elas vão ficar até o dia 23 de maio. Tá. 23 de junho. Perdão. Então. Vocês se programem com antecedência. Eu sempre mando o risco com antecedência. Até o final dessa semana. Vocês vão receber a apostila. Porque o intuito da maratona. É vocês participarem ao vivo mesmo. Tá. Não participar ao vivo. No outro dia. Pelo menos. Já ir pintando. Porque hoje mesmo. Recebi a mensagem. De uma pessoa falando. É. Da maratona de. Essas livros. Que tem quase dois meses. Que foi pintar agora. No teu vídeo. Não tem. Porque. Não assistiu as aulas. Para saber das informações. Não se atentaram. Às mensagens do grupo. Do WhatsApp. Tem gente que nem lê. As mensagens que a gente manda. E tudo é informação. Esse tecido aqui. Dirlene. É o pano de copa. Portugal. Da Ibirapuera. Teixe. Tá. Aqui. Essa daqui. Eu fiz uma folhinha. Totalmente seca. Bem. A cara. Do caju. Porque o caju. As folhas secas. Ficam num tom assim. Acinzentado. Essa cor. É a cor. Caquem. Tá bom? Preenchi toda com a cor caque. Conversei demais. Esqueci de falar. Tá? Caquem. Preenche com caque. Vamos sombrear com o seco. Quem fez a inscrição. Gente. Não precisa ficar mandando no privado pra mim. Pedindo risco. É só ficar de olho no grupo. Por quê, gente? Eu peço a compreensão de vocês. Porque todas as minhas redes sou eu que tomo conta. E se você congestiona a minha rede. Perguntando algo. Que a gente já deu a informação. Ou que a gente dá a informação no grupo. Acaba ocupando o espaço de uma pessoa que realmente está com a dúvida. Importante que eu não dou conta. de ver. Isso aí. Lembrando, pessoal, que esse curso. Se você tem um curso de frutas. Ele é o mesmo curso. Isso. O curso Frutas Perfeitas. Que eu vou abrir vagas pra quem quiser comprar. No dia 16. Depois do evento gratuito. É só pra quem não tem ele. Quem já tem. Não precisa comprar de novo. Pelo amor de Deus. Porque todas essas aulas novas. Aula da Maratona e do Esquenta. Vai pra esse curso de vocês. Vai ficar salva lá. Tá bom? Pois é. Quem não vai comprar o curso. Aproveita. Porque a aula do Esquenta mesmo. Ela vai ficar por umas duas semanas. Até o dia 23. As aulas da Maratona. Depois sete dias. Então você tem que ficar atento. Pra se programar e fazer. Base com caque. Sombra com sépia. E a luz com o verde sol. Fizemos todas as folhinhas. Tá bom? O risco vai ser mandado no Telecran. No grupo da Maratona também. Risco de Maratona. Só é enviado. Exclusivamente. E unicamente. Dentro do grupo da Maratona. Então tem que estar dentro do grupo. Por isso que eu falo. É pra quem se inscreveu. E tem todos esses dias. Pra você se inscrever. Os links estão em todo lugar. O André está mandando os comentários. Está no comentário fixado. Está no meu Instagram. Então assim gente. Não. É porque as pessoas. Às vezes não se atentam. Às informações que a gente passa. Mas o risco será enviado. Exclusivamente. Dentro do grupo. Se você entrou na Maratona. No grupo. E saiu do grupo. Você não vai receber o risco. Que você saiu. Tá? Vou tomar água ruim aqui. E vou pitar caju. Marcos Vinícius. Qual cor posso substituir a coruva? Não vamos usar a coruva aqui. Tá? Aqui não tem a coruva. Mas sempre que vocês tiverem uma dúvida pessoal. Sobre cores. Ah. Não tem essa cor. Procura no Google. Mistura. Sejam autônomos. Isso ajuda muito pra vocês. Não ter que parar. No trabalho. Esperando alguém dar essa dica. Vai no Google. Gente. Tem vídeo. É. De muitas pessoas bacanas. Que gravam. Ensinando você a fazer os tons. Então você só pesquisa assim. Como fazer o tom uva da Acrilex. Vai aparecer os vídeos mostrando misturinhas. E muitas das vezes são misturas com tintas que vocês têm. Tá? Ó a Fátima. Nossa conterrânea tá aí. Oi Fátima. Fátima. Você tem que marcar o nosso café. Qualquer dia desse eu vou marcar pra te visitar. Tá? E aí quando eu terminar a minha casa. A gente marca um café aqui em casa também. Sejam todos muito bem-vindos. Maria do Carmo. Eu não consigo entrar. Você já mandou o link e recebi. Mas não sei se estou lá. Gente. É simples. Depois é só vocês olharem se você está no grupo Frutas Perfeitas. Que tem eu com a foto cor de rosa. O fundo é rosa. Tá? Cor de rosa. Vamos pintar caju? Vamos pintar caju? Que eu sei que vocês estão ansiosos. Vou começar por esse bonitinho aqui. São redondinhos. Bem suculentos e gostosos. Tá? Vou usar aqui. Sobrou uma folha. Aonde? Ah. Sobrou uma folha. Sobrou uma folha. Depois a gente faz ela. Problema não. Depois a gente faz ela. E pintamos tantas, né? Não se preocupe não. Depois a gente faz. Obrigada por avisar. Lúcia Meira. Você tem um contato... Ela tem. Manda mensagem pra ela. Lúcia, manda mensagem. Tem meu WhatsApp, meu amor. Pra saber dos canões de mesa. Eu vou usar aqui, nesse daqui mais escurinho, o amarelo cádimo. Angélica, eu não tenho amarelo cádimo. Se você misturar amarelo ouro com um pouco do laranja, ou com a isca de vermelho, ele vai ficar um tom bem próximo. Ou se você tiver o amarelo gema, pode usar o amarelo gema, tá bom? Se é uma parecida, como faço pra entrar no grupo da maratona? Só clicar nesse link que estamos mandando nos num comentário, tá bom? Vou começar. Pode ser qualquer pincel pra preenchimento. Eu tô usando o grandão, tamanho 14, C522, pra adiantar o processo. Mas em casa, podem usar o menor, se você não tem habilidade com pincéis grandes, tá bom? Começa com o amarelo cádimo, que é a cor mais escura. Preenchendo esse ladinho que está embaixo do outro caju. Gente, não se desespere. Angélica vai fazer aquela folha que ficou, viu? Calma, gente. Calma. Tá bom, vocês me lembraram que eu tinha esquecido dela. Mas depois eu ia lembrar, porque eu ia preencher tudo e ia sobrar ela. Calma, calma. Em casa, vocês vão entender, não tem problema não. Ó, marquei esse ladinho aqui com o amarelo cádimo, tá? E desse ladinho aqui, ó, tá vendo que tem uma marquinha aqui? Uma profundidade, você preenche esse ladinho aqui também com ele. E vem desse ladinho aqui, ó. A apostila de caminho de mesa, até o dia 31, eu vou estar focada nas vendas dela. Tá? E o restante eu vou preencher com amarelo ouro. É um pouquinho mais claro, tá bom? Só preenchimento. Vem preenchendo e mesclando. Sempre, ó. Observe que eu faço movimento circular, movimento de vai e vem pra garantir que a tinta, ela penetre a trama do tecido. Ela não fique só superficialmente, tá? Porque se a tinta fica só superficialmente, ela não vai te dar segurança. Ela não vai aderir ao tecido. A gente precisa que ela entre dentro da trama do tecido pra ter segurança de quando lá vai ela não sair, tá? Mesclo e bem. Pessoal, lembrando que esse tecido é o pano de copa Portugal da Ibirapuera Texto. Tá, isso aí. Vou pegar o pincelzinho menor agora, de tamanho 10. Esse extenso é um extenso de lista, Ana Carolina. Não tem a referência exata dela. Eu não sei se ela é válida, por quê? Porque ela não tem a marca. E a pessoa que fazia, ela não faz mais. Mas a Selma e a Suelma tem várias opções de extenso de lista que você pode estar comprando e usando. Tá? Isso aí, Geane. A folha que sobrou pra dever de casa de vocês. Vou pegar o Ciena Natural. Pincel C522, tamanho 10. Tá? Cantinho de pincel. E vem aqui marcando a sombra. Embaixo dessa profundidade. Maria Aparecida, dia 31 eu atendo. No WhatsApp até as 6 da tarde, tá bom? Porque não é por link não, tá bom? E vem sombreando, ó. De um lado do outro. E coloca a sombra. Embaixo do outro caju. Pessoal, pra não ficar lá, vem muito extenso. Não correr o risco de eu não responder alguém sobre a apostila de caminho. Eu vou mandar o link do meu WhatsApp nos comentários. Se você tem qualquer dúvida sobre a apostila de caminho de mesa, que está à venda. Manda mensagem lá, tá? Só pra não confundir aqui, e eu não passar despercebido algum comentário. Manda mensagem lá, que amanhã eu já respondo você. Ó, vem com o Ciena Natural. Pouca tinta por vez e vem suavizando, certo? Pra ficar bem, bem delicadinho. Coração, e se alguém está perdido num curso de frutas, num grupo de frutas lá do passado? Hum, me manda mensagem no WhatsApp, que eu consigo ver em qual grupo você está e te direcionar qual você pode sair e qual que é o novo, tá bom? Qual que é o link certo. Só mandar mensagem no WhatsApp, gente, que na medida do possível eu vou responder. Eu vou pegar aqui um pouquinho do caramelo. Eu não sei se eu coloquei no guia de cores, mas se eu não tiver colocado, você pode estar usando um pouquinho do caramelo, pra deixar esse aqui um pouquinho mais avermelhadinho, ó. Não trabalha dois tons de caju aqui. Onde eu coloquei o Ciena, eu vou colocando um pouquinho do caramelo, bem aos pouquinhos. Olha como já muda o nuance, tá? Olha só que pergunta interessante da Elaine Araújo. É porque ela está começando, né? Ela quer saber como é que você fixa o seu tecido na tábua. Vamos lá, Elaine. A gente tem uma cola própria pra isso, tá? A cola permanente da Acrylex, que é essa aqui, ó. Então você passa essa cola na tábua, espalha bem, deixa ela secar. E aí depois, você vai usar por muito tempo, ela não sai assim de primeira, sabe? Você vai usar várias vezes, ela continua aí fixando. Tem um vídeo aqui no meu canal, onde eu gravei só mostrando como fazer isso, tá bom? Então se você tem uma dúvida como essa, dá uma pesquisada aqui no canal, que tem essa aula. Esqueci a tinta branca. Olha que bonitinho o caju. É um caju bem fácil, bem iniciante. Maria Aparecida, qual curso? Você que está querendo saber valor. Ó, pega um pouquinho do branco com o pincel pituar. Ó, um pouquinho a tinta, vai sentindo. Com o movimento circular. A mão, gente, o pincel é quase nem trisca no tecido, ó. Faz um pontinho no ponto de luz. Com a mão super leve, sem apertar o pincel, você vem, ó. Ó, fazendo esse brilho, tá? Que ele vai deixar um volume aqui. E faz um brilhinho aqui também, ó. Menor. E pinta o reflexozinho aqui, tá? Esse risco vai ser enviado amanhã de novo, no grupo? Esse risco aqui já foi enviado e está no canal do Telegram. Ah, está no Telegram. Está no Telegram. Esse não está no grupo de frutas. Mandamos hoje, nós mandamos lá, tá? Esse daqui vocês podem pegar no Telegram. Mas eu peço minha equipe para mandar para vocês amanhã, novamente. Então, gente, se você está no grupo, ou entrou agora no grupo, aí você não encontrou esse aqui, amanhã vai estar disponível esse risco, tá? A gente manda lá, não tem problema nenhum. Agora eu vou trabalhar com o amarelo canado, que já é um amarelo bem mais clarinho, tá? Deixa bem mais suave. Beleza? Certo? Para quem está chegando agora, um boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Maria Aparecida, ó. Ó, a maratona, a maratona que a gente estava falando, ela é gratuita e fica aqui disponível por sete dias. Aí, no dia 16 de junho, eu vou abrir o curso mesmo, pago de frutas pela Hotmart, que tem acesso ao Itálise. O curso mesmo, ele é R$197, mas aí, quando eu for abrir, eu vou mostrar todas as aulas deles. São muitas e muitas aulas, tá bom? Aí, participe primeiro da maratona gratuita, nesse momento. Ó, a Adriana Barassa, ela disse que não está conseguindo entrar no grupo, se inscrever na maratona, Adriana. Me chama no WhatsApp. Me chama no WhatsApp. Estou mandando aqui o link do contato, tá? Ó, amarelo canário, tá? Aqui embaixo. E agora, amarelo ouro, na parte que está embaixo do outro caju e embaixo da folha. Tá bom? Jussi Cunha, se você está em grupo de frutas perfeitos, de antigas maratonas ou do curso de frutas perfeitas, precisa sim entrar na nova. O conteúdo é só mandado no grupo novo. E quem entrou no grupo novo da maratona, está participando de algum grupo antigo, de maratonas antigas, pode sair do antigo, tá? Fica só no novo, para não sobrecarregar o celular. Ó, amarelo canário, amarelo ouro, mesclou para ficar bem perfeito a junção dos dois tons. Aí, pega aqui o pincel tamanho 10, que é menor, C522. Tá vendo, gente? Gente, para quem está começando, se você só preenche, antigamente as pinturas eram muito assim, né? Só preencher aqui, fazer um contorno por fora e estava tudo certo. Só que aí ele ficou a pintura chapada. O que que dá? O que que dá volume? É sombra e luz. Tá? Então, observa primeiramente se você é iniciante. Tipo aqui o caju. Tem alguma coisa que ele está por baixo? Tem. Ele está por baixo desse caju aqui, é nitidamente visto, e está embaixo dessa folha. Então, se ele está embaixo de alguma coisa, quando a gente está embaixo de uma árvore, não tem uma sombra sobre nós, do mesmo forma que você tem uma folhinha em cima dele, vai ter uma sombra, certo? Pega aqui o cena natural, que é a cor que eu estou usando para a sombra, e você vai marcar uma sombra embaixo dessa folhinha e embaixo do outro caju. Limpa o pincel e cuidadosamente você vem esfumando, que já vai determinar essa profundidade da sombra, beleza? Depois você olha se tem alguma sobreposição, alguma profundidade aqui dentro do desenho. E se você olhar, tem. Porque tem o caju, quem conhece o caju, ele forma tipo uns gominhos assim, que a castanha fica dentro. Então, como a gente está vendo ele de frente, vai ter aqui, nesse cantinho, uma sobreposição no mesmo caju. Então, puxa um cantinho aqui, uma sombrinha aqui e outra aqui. Lembrando, pessoal, vou falar novamente, se você já tem o curso de frutas, esse é o mesmo curso que... O curso que eu vou abrir, que eu vou abrir dia 16, mas se você é aluna minha do curso de frutas, participa da maratona gratuita, do evento. Com certeza. Entra na maratona, participa, você não precisa comprar o curso quando eu abrir, tá? Olha, eu venho esfumando. Outra coisa, alunas, alunas que participam dos grupos do curso, que é o curso de frutas, eu tenho um grupo de alunas que eu estou lá todo dia interagindo com vocês. Olhem as mensagens que eu mando, por favor, porque todas as vezes de maratona é isso. Primeiras pessoas que recebem o link para inscrever na maratona são as minhas alunas dos cursos pagos, porque a gente tem um grupo, eu sempre mando primeira vez lá. Toda vez, chega o dia da maratona, tem aluno perdido. Isso sim, é desanimador para a gente, porque a gente manda as coisas e a pessoa não olha. Tá? Certo? Ó, sombreei. Agora, a gente já definiu a sombra. Como que eu vou definir volume? Com a cor mais clara, tá? Eu vou pegar um pouquinho do branco com pincelzinho pintuais, é o tamanho 4, pode usar o menor. Marca aqui, ó, um pontinho aqui com ele. E aí, você pode até limpar o pincel, se você estiver muito carregado de tinta, sem apertar o pincel, pelo amor de Deus, sem ser mão de chumbo. Nós apelidamos aqui de mão de chumbo as pessoas que têm a mão pesada, que apertam o pincel. Não precisa apertar o pincel. Patrícia, essa é a minha dúvida. Como saber o que está por baixo? Só você olhar o risco. Se você olhar para esse risco, você vai ver que tem esse caju aqui que está sobre todos os outros. Olha o risco dele aqui passando em cima de tudo. Você vai ver que tem esse caju que está embaixo dessa folha, está embaixo aqui. Você está vendo ele inteiro? Ele não está aparecendo inteiro. Então, se ele não está aparecendo inteiro, significa que ele está embaixo de alguma coisa aqui, ó. A extremidade, é só olhar, observar. Essa folhinha aqui, ela está embaixo dos cajus. Ela não está aparecendo inteira. A gente consegue ver os cajus em cima dela. Então, é uma questão de observação. E isso, gente, quem está começando, às vezes a gente não tem. E eu mesma não tinha essa visão. É de acordo, você vai trabalhando, você vai fazendo. Aí você vai aprendendo. Quem não, Patrícia, não tem amarelo canário? Mistura amarelo ouro com branco, que dá o mesmo tom. Ó, vou colocar mais um potinho branco. Eu vou esfumando, iluminando, até chegar no tom que eu quero. Dou uma espalhadinha e marca um volume aqui e outro aqui, tá? Calma que depois tem os retoques dele, tá bom? Agora, vamos lá fazer a folhinha que eu esqueci, né? Vamos lá. Esquenta, esquenta, começa na segunda-feira que vem. Dia 5. Dia 5, são 6 dias. 6 dias. Segunda a sexta e mais a segunda da semana da maratona. Se a gente vai no grupo da maratona, é só olhar as mensagens que a gente vai mandar. Maristela, vai rolar esquenta 3 dias? Não, vai rolar esquenta 6 dias. 6 dias, Maristela. A maratona é 3 dias, o esquenta é 6. Depois do esquenta, ainda tem a maratona. O esquenta, o nome já diz, é só uma preparação. Por quê? Porque na maratona, gente, o esquenta são aulas mais simples. É justamente pra esquentar, pra preparar vocês. Na maratona já é uma aula mais complexa. Na maratona nós vamos trabalhar a mesa, nós vamos trabalhar as cestarias, nós vamos trabalhar vários tipos de pitaia, além do pó de geleia, tá? Ó, eu vou preencher a folhinha que eu esqueci aqui com o verde pistache. Ó, este que nós comentou aqui. Que bom que você esqueceu a folha, que ela demorou entrar na live. Olha aí, ó. Era pra você, Sérgio. Era pra você. Você estava me julgando aí. Não é o que eu disse isso, eu estava aguardando pra Sérgio. Estava esperando a Sérgio, pessoal. Vem com o sépia no centro, ó. Faz o risquinho, divide ela. E puxa, ó. Pega o cantinho de pincel e coloca a sombra embaixo do cajú, tá bom? É, gente, esses pó de geleia, eles estão na loucura, viu? Tá uma coisa mais linda. Amanhã eu vou postar sobre o esquenta lá no Instagram, tá bom? Fiquem de olho. E se vocês se inscreverem na maratona, gente, não precisam se desesperar. Porque o esquenta é pra quem está inscrito na maratona. Se você está no grupo, calma. Não precisa... Tem gente que entra em 10 grupos do mês, não precisa. Quem está no grupo da maratona vai receber todas as informações. É só ficar de olho nas mensagens. Não precisa me chamar no privado. Não precisa... Só olhar as mensagens que a gente vai mandar. Tá bom? Agora vem aqui com o verde soft. Se não me engano. Ou erva doce. Ó, vem aqui do outro lado fazendo. Tá bom. Vai destacar agora? Não vai. Mas depois do retoque... Vocês sabem, né? Que no retoque a mágica acontece. Tem que confiar no processo. Confio no processo. Vamos lá? Esse daqui, ó. É... A colega aqui estava falando que não sabe identificar. Quando está... Onde está por baixo de quê? Então... Olha esse caju aqui. Esse caju aqui eu fiz como se ele estivesse por cima de todos. Se você observar... Como que eu sei que ele está por cima de todos? Eu consigo ver ele totalmente. Eu consigo ver o caju inteirinho. Então, ele está acima de tudo. Aqui eu vejo um pedaço do caju. Aqui eu vejo um pedaço da folha. Mas esse caju aqui, eu consigo ver ele inteirinho. Então, ele está sobre todos os outros elementos. Para quem perguntou do WhatsApp, estou mandando aqui no comentário, tá? Vanusa está falando que na cidade dela eu não encontro erva doce. Só misturar verde pistache com branco, você vai ter o verde soft. O erva doce... O erva doce... Eu esqueci qual é o verde. Se é o verde que o I... Mas lá no meu Instagram tem um destaque salvo. Com o nome... Com o nome mistura de cores. Aí tem como fazer a cor erva doce também. Ó, amarelo canário. Vamos preenchendo aqui esse gordinho desse cajuzinho. Quando a gente acha um cajuzinho desse redondinho no mato, mas é tão gostoso. Bem docinho. Boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos, tá? Já chega aí curtindo a live, gente. É muito importante o like de vocês para o nosso trabalho, para o nosso canal crescer. E o nosso canal, ele só cresce. Vocês acreditam que nós chegamos essa semana a marca de 31 mil inscritos? É uma marca muito grande. Não tem muito tempo que a gente começou aqui no canal. Mas já tem mais de 200 aulas gratuitas. Eu fico muito feliz com todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos. Ó, amarelo ouro aqui nesse cantinho. Deixei aqui mais amarelinho. E venho esfumando junto com o amarelo canário para ficar um tom bem bonitinho. Certo? Aqui eu saí um pouquinho fora do risco. Vou corrigir com o sépio. Venho aqui, ó. Gente, é o risco. Eu estou vendo que ele está sobre a folha. Então, venho com o sépio aqui e eu corrijo. Eu vou retocar depois. Vou pegar o pincelzinho tamanho 10, C522 da Castelo. Renê, professora, posso fazer um vermelho? Pode, meu amor. É seu. Gente, aqui é só uma dica essas cores. Vocês podem fazer ao gosto de vocês. O trabalho de vocês. Eu quis fazer todo amarelo. Mas aí, se você quer mudar, não tem problema não. Vou pegar o sina natural no cantinho de pincel. Vou começar marcando aqui, ó. De um ladinho e do outro. Ó, a Ana Paula disse que nunca comeu caju. Que sabe do gosto por causa do suco. Ô, minha filha. Mas o suco, aquele suco que a gente compra de mercado, ele nem se compara. Eu mesma não gosto do suco de caju. Daquele, a no seu natural. A fruta é maravilhosa. Se você comer naturalmente, Ana. Ó, vou vir aqui em cima e vou dar uma sombreadinha. E o caju, o manso que a gente fala, aquele que a gente planta, alguns deles, eles são rançosos. Mas agora o do mata, não sei o que acontece. O nativo. É surreal de bom. Tem os azedos, né? Bom pra suco, que não é doce. Mas tem os que são o mel. Ó, dá uma sombreadinha meio que encontrando essa sombra aqui com essa sombra daqui. E vai formando meio que umas nervurinhas nele, as marquinhas. Que o caju, ele tem. Vou pegar um pouquinho. Do amarelo cádimo. Tem pergunta aí? E vem aqui, ó. Dando só uma tonalizada aqui com um pouquinho do amarelo cádimo. Tem pergunta? Andréa Magalhães, pelo que eu entendi, ela tá perguntando se o tecido, essa parte que você pinta, fica igual a parte de cima quando é lavado? Como assim? Não. É diferente. A parte... Se encolhe. Ele é por igual. E ele já foi feito pra encolhimento. Eu faço pra encolhimento antes. Só que esse daqui, gente, ele não tem uma divisão fora. Ele é tudo 100% algodão. Só muda a forma da trama. Que aqui em cima é favo. E aqui é lisinho, ó. Tá vendo? Então, não tem nada de poliéster aqui ou de outro material. Ele é tudo 100% algodão. Então, o encolhimento dele é por igual. E antes de pintar, antes de costurar, aqui, ele já tá feito pra encolhimento. Já fiz o pré-encolhimento antes de tudo. E o Andréa colocou ele pra pré-encolher. Agora eu vou pegar o branco, o pincelzinho pituar. Pode ser o 4, pode ser o 2. Olha, o nosso amigo Elton perguntando se você já pintou lixias e pinhas. Não. Tá na minha lista aí, futura. E a gente até tem um pano aí de... Temos. Tem um tricoline muito bonito de lixia. Compinha. Compinha. Verdade. Compinha ainda. Mas é porque, gente, eu não dou conta de tudo. Então, agora essa temporada vai ser essa aí que eu anunciei pra vocês, tá? E devagarzinho, porque eu sou assim. Eu prefiro trazer algo organizadinho do que tentar atender todo mundo e não atender ninguém. Então, devagarzinho a gente vai atendendo todos os pedidos, viu? Eu não quero trazer só mais uma aula. É um conteúdo gratuito, mas eu trago um conteúdo gratuito da mesma forma que eu levaria um conteúdo pro curso. Muito bem explicado, muito bem trabalhado. Quem me acompanha há um tempo aí sabe, né? Então, existem pessoas... Quando eu comecei mesmo, era assim. Se fosse gratuito, era uma coisa muito simples, muito superficial. E tudo que a gente quiser ser a mais, tinha que ser no pago. E eu já vejo de uma forma diferente, né? Eu sei que tem pessoas que vai poder comprar o curso, que vai comprar um curso. Mas eu sei que tem pessoas que não podem comprar um curso. Como eu também, quando eu comecei, não tinha condição de comprar um curso. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade. Então, eu dou oportunidade. Só não aprende quem não quer. Porque essa aula de hoje, poderia ser um projeto de curso? Poderia, mas eu estou trazendo gratuitamente e trago com o maior amor e carinho, tá? Não é porque é um conteúdo gratuito que vai ser de qualquer jeito. Então, se eu faço uma aula de curso com excelência, eu vou fazer um conteúdo gratuito com excelência também. Amarelo cádigo, na parte mais que está embaixo da folhinha, tá? Qual é a pergunta que eu pedi aí? Pessoal, esse tecido é sobre o pano. Esse pano, ele vem, vem um rolo, tá? E ele já vem com a marcação onde você deve cortar. Aí a gente corta, faz pré-encolhimento e depois faz a bainha. Ele não vem com bainha pronta, não, tá? Isso é isso. Portugal é assim. O amarelo cádigo e agora amarelo ouro. Eu mostrei no Instagram recentemente, o dia que a gente estava cortando ele. Ele vem um rolo. E ele é 80 por 50, não é? Se não me engano, nós medimos naquele dia uns 80 centímetros, né? 80, acho que 80, sim. Depois a gente mede de novo e eu mostro lá. Sandra Lúcia, você poderia fazer um trabalho sem estêncil, não tem estêncil e gostaria de ver um fundo normal. Pode, Sandra? Se você olhar no meu canal, tem mais de 200 aulas e, tipo assim, vai ter 150 dessas aulas vão ser sem estêncil. Por quê? Eu comecei a usar estêncil agora há pouco tempo, tá? Então, dá uma olhadinha no meu canal que você vai ver várias opções. Se você ainda não assistiu uma aula minha sem estêncil, é porque você ainda não explorou esse canal todo. Olha aí as aulas que tem, inclusive, aulas de frutas que tem bastante sem estêncil. O que eu descobri aqui agora? Depois eu vou fazer. Que ficou um pedacinho do fundo que eu não fiz aqui, mas depois eu vou fazer. Ó, vou pegar aqui o siena e vem sobrando. Outra coisa, gente, quem não tem estêncil, no início da live eu falei. Porque eu não faço fundo só com estêncil. Além do fundo de estêncil, eu fiz o fundo esfumado. Então, se você não tem estêncil, é só você fazer a parte do fundo que eu fiz esfumado e tá tudo certo. Você vai ter um fundo, tá? Acredito que você não tava aqui no início da live, mas depois você pode voltar depois que eu salvar e assistir desde o início. Tá bom? Maria Vilma Barbosa. André, quando vai sair os nossos barrados pra comprar? Maria Vilma, a gente tá fazendo avaliação, principalmente avaliação de custo, tá? É, da viabilidade. Da viabilidade, pra poder repassar pra vocês. Porque os tecidos, eles subiram muito. Então, a gente tem que calcular muito bem calculado pra saber. E você manda mensagem, tá? Vão ser as primeiras informadas, as pessoas que mandarem mensagem, tiverem interesse. Ó, sombreia aqui com siena, tá? Pouquinha tinta com siena. Venha esfumando. Pessoal, agora a gente não vai falar de curso pago, tá? A gente tá com a maratona gratuita. Participa da maratona gratuita. E acompanhe no Instagram. No Instagram eu passo todas as informações antecipadamente. Tá bom? Agora eu vou pegar um pouquinho do branco. Vem iluminando. Ó, marquei. Limpo o pincel. Meu pincel tá com muita tinta. Eu venho suavizando, ó. Pra deixar mais iluminado. Beleza? E tem um cajuzinho verde. Porque os pés é assim, né? Amadurecendo o caju. É caju verde crescendo. Então eu fiz aqui também, retratei um cajuzinho verde. E ele é super diferente assim mesmo. Ele é bem fininho e é castanhona, bem grandona. Ó, a Deise Quadras perguntou. O uso de diluente pode deixar mais suave? Se você acha que a sua pintura é grosseira, eu não gosto de usar diluente. Mas se você já acostumou a trabalhar com diluente, não tem problema. Pode usar sim, tá? Eu uso a tinta como ela vem normal, tá bom? Então, quem quer saber sobre pincéis, numeração de pincéis, lá no meu Instagram. Arroba angel.pinturaemtecido. Entrou no meu perfil, vai ter publicação fixada com todas as referências que eu uso, tá bom? Como pintar tecido listrado. Eu nunca pintei, então não tem como eu te passar aqui uma dica porque eu nunca fiz o teste. Eu sempre procuro pintar tecidos lisos, tá? Ó, eu vou preencher aqui com o verde pistache. Inclusive, a castanha, tá? Eu preenchei tudo com o verde pistache. Boa noite pra quem tá chegando, seja bem-vindo. Selma Clementino, me fala no WhatsApp qual o curso. Você tem no WhatsApp, querida? Manda lá qual que é o curso que você tá querendo saber, porque tem vários, tá bom? Manda no WhatsApp, por gentileza. Aí eu vou pegar, gente, o pincel pequeno. Vou pegar um pincelzinho pequeno, deixa eu achar ele aqui. A Cida Pereira perguntando, como você passa o risco pro tecido? Usando carbono próprio pro tecido, que sai quando lava, tá? Cantinho de pincel C522, tamanho 6. E com o verde oliva, vou marcar primeiro aqui a partezinha embaixo aqui da castanha, ó, aqui. E aqui embaixo do cajuzinho que está se formando, o verde oliva. Pouca tinta e cantinho de pincel. Ó, depositou e vem esfumando com o movimento circular. Tá? Tá? Desse jeito. Vou dar uma leve esfumadinha aqui, ó. Ali, se vocês colocam barrado nesse tecido, sim. Depois você assiste a live do início, que nós mostramos o barrado desse. Ó, vem aqui embaixo da folhinha. E esfuma, tá? E aqui também tem a marquinha, ó. Fiz a marquinha nele. Bem suavezinha. É o cajuzinho verde, esse aí? Esse é o cajuzinho verde que está começando a crescer aqui. Ó, vem com o verde pântano. Onde você colocou o verde oliva, você vem com o verde pântano reforçando, tá? Cuidadosamente. Lembrando que é espaços pequenos, pincéis menores. Aqui eu estou usando o pincel tamanho 6, tá? Desse jeito aqui. Gente, quando eu estiver na época de caju... Nossa, eu estou ansiosa, porque tem muitos anos... E toda a época de caju eu estava fora de casa, né? E ele dá num determinado período e acaba. E aí eu quero, estou ansiosa. Eu vou mostrar para vocês. É arrumar uns cachorros aí na rua, gente. Esgramou gritar. Então, pode ser que vai aparecer um barulho aí para vocês. Peguei o pincelzinho pituá pequeno, C558 da Castelo, tamanho 00. E vou pegar um pouquinho do branco para a gente iluminar. Vou marcar um pontinho de brilho aqui. Para deixar ele mais volumoso, com esse brilhinho. Ele também tem uma pele maravilhosa, viu? Realmente, ele é brilhosinho, o caju, para quem não conhece. E vou vir com um pouquinho aqui na castanha, ó. Aqui. E essa castanha, gente, eu acho que a parte mais gostosa é a gente querer botar fogo no mundo fazendo castanha. Elas pegam fogo, é muito louco, mas é muito gostoso, muito saboroso. Olha só que gracinha que fica. Aí tem as castanhas normais, né? Vamos fazer as castanhas secas, mas antes... Eu falei que eu esqueci aqui, né? Uma parte do fundo. Eu vi que estava voltando alguma coisa. Então, eu vou completar aqui agora. Com a minha misturinha de diluente. Gente, eu vi uma pessoa reclamando que a imagem dela não está muito legal. Aqui não é a internet nossa aqui, porque a gente está vendo o retorno. Está boa. Então, no seu celular, você tem que ir em configuração, na tela do YouTube. Só clicar na aula. E mudar para 760. É. Aí vai em qualidade, põe 720p, se não me engano. A gente consegue acompanhar, pessoal. Então, a primeira pessoa que vai saber aqui se é a internet, se é nós o problema, é aqui. Então, quando a imagem aparece embaçada para vocês, é a qualidade do YouTube de vocês que está baixa. É só configurar. Vou vir aqui dando batidinhas, ó. No extenso, só para me completar aqui o fundo que ficou sem, tá? Como eu falei no início, quem não gosta de extenso, quem não tem extenso, não usa extenso. Essa aula vai ficar disponível no canal. Ela não vai sair. Pronto. Só para eu completar o pedacinho do fundo, eu já não tinha feito. E isso faz uma enorme diferença. Vou dar esfumadinha aqui. Por quê? Porque eu... Era para não ter feito antes. Pronto. Tudo tem um jeito, né, gente? Só não tem jeito para a morte. Agora eu vou pegar o caque, que vai ser a base das castanhas. Vocês gostam de castanha de caju? Castanha de caju? No açaí, é boa. É, a minha está perguntando se tem muito papagaio aqui. Tem bastante, né? Somente no... Ah, semana... Que dia que eu fui na casa da sua mãe? De araras? Eu passei por uma revoada de araras. É, porque no cerrado, principalmente lá agora, gente, não é época, mas os piquezeiros, os piquezeiros aqui resolveram tudo da fruta antecipadamente. Mudança climática. Então, eles estão todos na florada fazendo, formando o fruto. E nessa época, o que as araras fazem? Vão lá comer o fruto e papagaio. Então, agora, é muito comum a gente ver. E os papagaios a gente vê muito no brejo, nos buritizais, quando eles estão chocando, né, para tirar filhote. Final do ano, mês de outubro? Foi sim. Acho que é outubro também. Ó, vou preencher as castanhas com a cor caque, tá? Vou preencher duas aqui. Tá aparecendo. Qualquer pincel de preenchimento. A castanha de caju, ela é caríssima. Ó, a Inara falou que torrava muita castanha de caju quando era pequena. Eu também. A parte melhor, gente. O pau caju, juntar as castanhas para torrar. Mas, assim, é perigoso, né? Não sei como é que as crianças faziam isso, né? E eu fazia. Minha infância todinha foi botando fogo em castanha de caju. É um perigo. É um perigo, na verdade, né? Ai, gente, ela torrada na hora, não tem... Nossa, nem se compara com a comprada no mercado, né? É muito saborosa. Vou pegar o pincelzinho tamanho 8, cantinho de pincel. Pode usar o 6 também. E eu vou começar a sombrear, ó. Essa parte que está embaixo aqui da polpa do caju, ó. Está embaixo. Vou colocar a sombrinha. E vem esfumando, ó. Qual cor eu substituí o caqui? Olha, se você tem o sépia... Nós fizemos uma mistura de sépia com branco esses dias e ficou bem próximo. Sépia com branco foi. Ficou bem próximo. Ó, vem aqui embaixo também dessa voltinha. Coloca um pouquinho do sépia. E cuidadosamente, ó, sem encostar na borda. Ó, respondendo para a Conceição Rocha. Ela perguntou o que que usa para amolecer as tintas. Sua tinta é dentro do potinho que está grossa? Se for, eu sempre uso a recomendação de fábrica. Ela é uma tinta solúvel em água. Então, eu uso ou água filtrada ou água mineral. Vai colocando em gotinhas, no potinho, até ela voltar à consistência normal. Eu nunca usei nada além disso e minhas tintas sempre, nunca, nunca tiveram nenhum tipo de problema. Se você ler o potinho, ela é uma tinta que é a base de água. Então, você usa água. Tem que ser uma água ou mineral filtrada, né? Por causa das impurezas, para não ter nenhum tipo de contaminação, coisa do tipo. Ó, vem sobrando aqui do mesmo jeito, com um pouquinho de sépia. Sépia, gente. Quem está perguntando a cor de sombra? Sépia. Base com caque, sombra com sépia. Ó, uns pouquinhos. Você vem esfumando, ó. E o charme vai estar na castanha do caju, né? Vou pegar um pincelzinho pintuá bem miudinho. Deixa eu achar ele aqui. Pode ser o 00 ou o 0000. E vem, essa aqui tem que ser muito boa com tinta branca. E o Dete, tinta vencida, a gente não utiliza, tá? Só se for para treino ou algum trabalho que for para o seu uso. É, porque a tinta vencida, ela não tem mais garantia. Ó, vem um pouquinho branco. Já imaginou se vocês usam a tinta vencida, vende para o cliente a peça. E aí o cliente vai lavar e essa tinta sai. Não tem como. Não tem para onde vocês reclamar. Se acontece qualquer incidente com a tinta na validade, você tem a garantia de fábrica, né? Agora, se está vencida, você vai ter que o quê? Fazer outra para o cliente. Ou devolver o dinheiro. Dá uma iluminadinha. Essa hora, gente, é com muita atenção, tá? E ela ainda não vai estar pronta. Por quê? Porque depende de secar, para a gente fazer o retoque. Olha que gracinha que fica. Vou virar aqui. Olha, o Arcelmo falou que ele coloca soro fisiológico. Olha, tem muita gente que usa. Então, assim, quem quer usar, use. Eu não uso, por quê? Porque soro fisiológico, ele contém sódio. E é uma coisa que não tem na composição da tinta. Então, você vai estar alterando a forma da tinta. Ah, então, a Jucara comentou aqui que ela põe sal. Então, também está errado, né? Não vai dizer que está errado. Por quê, gente? Porque durante esse período todo, as pessoas foram criando as próprias teorias. Para você ter ideia, eu nem sonhava em pintar tecido quando eu era criancinha. Tinha uma vizinha minha lá na roça que ela colocava óleo diesel, gasolina para diluir a tinta, sabe? Só que, assim, quando você lê a composição da tinta, qual é a base da tinta? Água. Então, ela não é a base de sódio, não é a base de nada. E não tem sódio na composição, é a base de água. Pode ser que tenha, eu acho que não. Quando eu li, não tinha. Mas aí, eu sempre usei a água mesmo, filtrado mineral. Então, quem quer, quem já está acostumado a usar outro tipo de substância, você pode usar. Só que, no meu caso, eu só recomendo aquilo que eu uso, aquilo que eu teste, aquilo que funciona para mim. Então, eu não vou recomendar algo que eu nunca utilizei. Aqui, a composição da tinta está escrita assim, ó, resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, solvente, aditivos e conservante. É, então, eu sempre usei água, uma água de qualidade, nunca tive problemas. Mas aí, se você usa sal, usa soro, então, assim, eu não vou dizer que você está errado, só que eu não vou recomendar. Não recomendo, porque é uma coisa que eu não uso, então, não tem como eu recomendar algo que eu não uso, tá bom? Sépia. Preenchi com caque, agora com um cutinho de pincel sépia. A gente vem aqui, ó, embaixo da polpinha do caju. Ó, a Li Rodrigues perguntou aqui, ela disse que procurou vocês sobre os potes antigos, né? Os potes de conserva antigos. Pote de geleia? De geleia. Está no curso que eu vou abrir vagas, dia 16. Então, nesse curso agora que vai abrir, eles vão estar lá, tá? É, porque, gente, não é um curso novo de frutos que eu vou abrir vagas, tá? Eu vou abrir vagas dia 16, após a maratona. É o curso já existente, que muita gente me pede. Então, esse curso, antes de abrir, vocês vão conhecer todos os projetos. Ele já tem lá, acho que 11. Ele tem 11 potes de geleia diferente da outra temporada de frutos. Então, está tudo salvo lá. Então, quem é aluno agora, quem comprar agora, tem acesso a todas as aulas que estão nele, tá? Então, fiquem tranquilas. Curtam a maratona antes de terminar, antes de abrir vagas. Eu nunca vendo um curso meu sem antes mostrar os projetos. Então, vocês vão conhecer os projetos, vai ver tudo que tem dentro. Ah, gostei, quero comprar, beleza. Não gostei, não quero comprar, não tem problema. Aproveita o conteúdo gratuito, tá bom? Ó, vamos pegar um pouquinho de branco, tá? Bem pouquinho de tinta. E vem iluminando. Ah, minha mãe faz um doce de caju maravilhoso. É uma delícia. Quem sabe esse ano ela faz pra mim. Tá? Minha mãe tá aqui, vocês viram. Hoje eu recebi outro recebido de minha mãe, né? A sacola de banana, de abacate, cheiro verde, lá da roça. Aqui estamos só assim. Ó, vamos partir pros retoques pra fazer os acabamentos, né? Que agora não dá pra destacar. Mas olha que lindo que já tá, gente. Olha que gracinha. Aí agora, eu vou pegar o sépia e retocar todas as folhinhas, tá bom? Então, Norma Fonseca, não consigo abrir o PDF, o que fazer? Que PDF, primeiramente? E pra abrir PDF, vocês precisam ter o aplicativo no celular de PDF, tá bom? Não é nenhum problema com o PDF que a gente envia, porque tudo é testado antes. Então, se você não tá conseguindo abrir, verifica o seu celular, verifica o aplicativo que abre PDF pra ver, tá bom? É, eu também nem sabia fazer doce de caju, nunca comi. Uh, é maravilhoso. Ó, vai vir com o sépia, tô usando o pincel tamanho 12, tá? E vem. E forçando a sombra. É o aquarela silk que também o pessoal usa pra diluir, funciona. Eu uso água que é mais barato. Ó, a Maria Aparecida perguntou se dá pra usar uma placa de isopor no lugar da tábua, só que sem cola. Eu não sei te falar, é aquela coisa, gente, eu nunca usei, então você tem que testar. Tá? Eu sempre uso tábua de MDF, né? Fundo de gaveta, fundo de guarda-roupa. Essa aqui é lousa, eu comprei lousa e fiz a tábua, que ela é bem lisinha, que é a lousa branca. Tiro as bordinhas e fiz a tábua. Agora, isopor eu nunca usei, então, você teria que testar, Maria. É, aqui em casa, se morre uma gaveta, nasce uma tábua. É, só falta adiantar o processo, né? A gente quebrar pra... Mentira, gente, tá muito caro o guarda-roupa. Mas, às vezes, a gente tá andando na rua e tem uns lixos assim, sabe? As gavetas abandonadas, dá aquela olhadinha se ninguém tá olhando. A gente vai fazer esse crash. Você olha se ninguém tá olhando, papapá, que legal, vamos ali. Pega que tá correndo, mentira. Janete, esse fundo é no estente, depois que eu salvar a live, você assiste a live do início, que vai tá mostrando o passo a passo do fundo, tá bom? Ó, aqui eu tô reforçando, fazendo o retoque com o sépia, tá? Então, espera secar, quando tiver tudo seco, você vem retocando, tá bom? Lava o pincel, seca e vem com o verde solte. Gente, vocês curtiram a live? Vão curtir, viu? Todo mundo sai na live se ainda não curtiu. Antes de terminar a aula, nós estamos nos retocos. Então, eu quero que vocês curtam aí. Deixa o joinha, isso é muito importante pra gente. A Vânia tá falando que usa isopor e fica com a finete, olha aí, ó. Ó, vem com o verde solte, que agora vai destacar as nervurinhas da folha, né? Gente, eu leio todos os comentários, tá? Eu não posso ler ao vivo todos, porque a Angélica tem que pintar. Mas eu leio aqui caladinho, tá? Eu leio todos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Sempre tem comentário aí de carinho, pessoal que gosta do nosso trabalho, de incentivo, tá? Obrigada, gente. Eu leio todos. Obrigada pelo carinho de vocês. É muito bom receber esse retorno, né? Eu falo que é o melhor pagamento, tá? É uma aula gratuita, é uma aula gratuita. Mas receber o carinho de vocês, a torcida de vocês, isso é muito bom. Essa energia boa, né? Eu sempre falo, o meu trabalho eu faço pra aquelas pessoas que precisam dele e que gostam dele. Ó, vem realçando a parte mais clara. Eu vou pegar um pincel mais fininho, o C543, tamanho 10, tá? E com a tinta verde soft de um ladinho do pincel, vou fazer aqui, ó, aquela nervurinha. Gente, tem alguém aqui que é da região do Parintins? Marilza Gonçalves, manda o seu comentário de novo. Gente, caso vocês tenham alguma dúvida e passou, a gente não viu, vocês não mandam assim, ah, não vê meus comentários, você manda um comentário. E vai mandando um comentário até a gente conseguir ver, tá? Ó, vem aqui, devagarzinho, ó, a Suelma chegou aí, a Suelma vende os stencils, Suelma, Selma Clementino, tudo tá na lá, hein? Elas que vendem o stencil, os pincéis, 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 C543, tamanho 10. Vamos lá pros nossos cajuzinhos maravilhosos. Vou pegar o meu ciena natural. Vamos comprar tinta, que minha tinta tá nos finalmente. Aqui é o ciena, tá? Pincéis é o C522 da Castelo, tamanho 10. Com cuidado, você vem reforçando essa sombra, tá? E quem saiu da live antes vai perder o tchan final. No final aqui a mágica acontece, né, gente? Ela vem com um pouquinho de tinta, só o ciena, tá? E vem esfumando. Renê, gostaria de me dar um grande abraço. Ô, Renê, vem aqui em Genuária. Ou quem sabe a gente se encontra em alguma dessas megas artesanais, né? Gente, eu amo. Primeira vez na vida que eu tive a experiência de conhecer meus alunos presencialmente, assim, foi na mega do ano passado, assim. Bastante pessoas e é maravilhoso. É uma coisa que a internet ainda não nos possibilita, né? O encontro, o abraço. Mas, mesmo assim, sinta-se abraçada por mim. Mesmo à distância, viu, Renê? Eu vou dar uma... Sobre o caramelo que a gente fez, um pouquinho do ciena, um pouquinho tinta, tá, gente? Só pra tirar aquele aspecto desbotado quando a tinta segue, tá? Vou pegar o pincelzinho pituar, só que agora eu vou pegar o tamanho 2, tá? Se é 5, 5, 8 da castela. Ó, nada é impossível, Renê. Ó, o branquinho. E vem realçando o brilho. Só que sempre, primeiro, testa a quantidade de tinta e dá uma batidinha. E vem realçando... Josefa Regina, de qual cidade vocês falam? Nós? Não. Deixa eu ver se eu entendi bem. Leia. Em qual cidade vocês fazem o MEGA? A MEGA artesanal? A gente não faz a MEGA. A gente foi uma vez... A MEGA artesanal, pra quem não conhece, é uma feira de artesanato, é a maior da América Latina. Ela acontece em São Paulo. Tem a do Nordeste, a MEGA Nordeste, que é em Recife, e a MEGA Sul, que é no... Acho que é em Porto Alegre, não sei ao certo. Mas a maior é em São Paulo. Vai acontecer esse ano em julho. Mas esse ano a gente não vai conseguir ir. Acho que tenho quase certeza, né? Agora as castanhas... Vem com o sépia. E retoca. Que é a parte mais importante. Retoca a sombra... De todas. Olha como dá a diferença. A Inara tá falando que ela vai na MEGA. Aproveita muito, né? É muito gostoso, gente. Todo mundo na mesma energia. Todo mundo respirando artesanal. Isso é maravilhoso. Ele vem esfumando. Márcia. O branco, gente... Qual que é o erro da maioria das pessoas? É a quantidade de tinta. É pecar na quantidade de tinta. É não esfumar. Vai usar o branco pra dar uma luz? É só pra causar um efeito. Não é pra ficar marcada. Então, tem que trabalhar pouca tinta, pouca quantidade por vez. Ó. Vou aproximar mais aqui das castanhas. Vou pegar um pouquinho do branco. O pincelzinho pintuar bem pequenininho. Zero, zero. Dou um pontinho aqui. Limpo o pincel. E ó. Só pra deixar o brilho. Tá? Gente, eu trabalho com leveza a mão. O que é leveza? É não apertar. Não aperte o pincel. Não precisa. Sempre usa sua mão só pra guiar. Tá? Isso vai conservar os seus pincéis. Mas os pincéis duram anos. Se eu não aperto ele pra desmanchar as cerdas, a pintura fica mais suave. Você consegue dosar. Se você vai de uma vez, já apertando a mão, colocando muita tinta, você perde o controle e não tem o resultado que você espera. Olha, a dúvida da Maria é verdade. Ela diz que tá na dúvida sobre qual que é o lado certo e o avesso desse pano. Mas se você olhar bem, olha na parte lisa, se você olhar bem, tem uma diferença. Vai ter um lado mais lisinho e um lado que os fios ficam assim mais grosseiros. É a diferença visual, né? Na parte alvéolada também. Na parte que tem os... Sim. Mas às vezes a gente se confunde. Então, tira uma hora pra você observar bem. André sem banana no pano de copa premium, que é mais fácil. Ele sem banana. Vamos fazer gotinha? Vou fazer uma aqui na folhinha. Quem quiser fazer gotinha, pode ficar à vontade, tá? Quem não quiser também, não tem problema. Deixa eu achar meu pincel de gotinha. Eu gosto de usar sempre a cor que eu uso na sombra. Então, no caso da folhinha, eu usei a sombra com o sépia, tá? Eu vou pegar o pincelzinho. Esse pincelzinho eu tô gostando muito de fazer gotinha com ele. É o C543 da Castela, tamanho zero. Com o sépia, você pode até riscar. Eu não vou riscar como eu tô acostumada a fazer. Você vai colocar a sombra. Meia lua para baixo, meia lua para dentro. Angélica, eu não sei fazer gotinha, pois tem um vídeo aqui no canal de treino de gotinha. Então, naquele vídeo ali, ou você aprende, ou você aprende. Minhas alunas sabem. Daquele ali não sai ninguém sem aprender, porque eu desenhei mesmo. Agora você vai pegar... Caso eu queira fazer gotinha no ossajú, eu vou usar ossina natural. Maria Elizabeth, então vai lá novamente. Onde se compra a lousa? Qualquer papelaria, Maria. Lousa branca, lousinha, ela vem com a bordinha de madeira. Se você quer a lousa para fazer tábua, que nem eu faço. Você tira a bordinha, ela é uma tábua. Qualquer papelaria aí tem. É lousa mesmo. Ou na internet, se você já colocar lá, lousa branca, vai estar lá. Tá bom? Aqui eu compro na minha cidade. Com o branco, vem iluminando. Falta o quê? Falta os galhos. Que são o acabamento. Ana Paula perguntando se você coloca barrado de tecido. Coloca sim. Ela vai mostrar daqui a pouco. É, e na... A live vai ficar salva? E no início da live eu mostrei, gente, o pano com acabamento, tá? Então, muitas... Muitas pessoas... Tá um galho de madeira. O pé de coco. O pé de coco. Muitas pessoas perderam. Pessoas. Foi isso da live, gente do céu. Tem um pé de coco aqui em casa. Tem uma palmeira. Palmeira enorme. Tem uma palmeira. Aí acabou de cair um daqueles cachos. E agora... Eu não, quase morreu aqui do sul. Enfim, vamos lá. No início da live a gente mostrou o acabamento. E aí dá pra... É de tecido mesmo. A gente usou uma faixinha. Depois dá pra você ver. Tá bom? Pra fazer os galhinhos, eu vou usar o pincel C543 tamanho 12. É de fundo de gaveta, ele é muito bom. Só que nem sempre a gente acha. Pelo menos pra mim. Tá difícil. Porque meu guarda-roupa não quebrou, né? Graças a Deus. E eu uso muita tábua. Se achar na rua, aí dá pra reciclar. Mas nem sempre a gente acha. Por isso que eu improvisei isso. Ó, pincel C543 tamanho 12. De ladinho. Vou pegando o sépia. Pra mim fazer o galinho. Tá bom? Vem assim, ó. O espacinho dá pra colocar certinho um painel. Um daqueles de painel. Eu usei um painel da Cata Arte pra fazer o barrado. Vocês vão ver. Ó, eu vou puxando. É muito de observação, gente. Onde vocês quiserem fazer os galhinhos. E no risco de vocês, eu deixei riscado. Pra facilitar pra quem tem dificuldade. Tá bom? Tá bom? Ó, vem puxando. E falta o cajuzinho verde pra mim retocar. Tô olhando pra ele aqui. Tô lembrando que eu não retoquei ele. Vou pegar o verde soft. Rayane. Angel, terminou sua reforma? Não. Quero ver sua ateliê. Meu ateliê só vai ficar pronto ano que vem, gente. Tô reformando primeiro a casa de morar, que não terminou ainda. Aí, assim, recupera, né? Porque é muito gasto. Quem já mexeu com reforma sabe, né? Depois que eu recuperar meu fígado e meu rim, que eu tô gastando na minha casa. Aí eu vou reformar meu ateliê. Mas depois que a gente mudar pra casa, já vai dar pra organizar bem aqui. Porque vai liberar o espaço, né? Porque a gente tá usando o espaço do ateliê pra morar. Aí depois, quando tiver organizadinho aqui, eu mostro pra vocês. Ó, aqui tem um galhinho do caju. Um pouquinho do verde soft. Pode deixar que eu mostro pra vocês. Agora, esse daqui, ó. Amanhã vai começar a colocar o piso. É, amanhã já tem, já começa... Não vai demorar. Eu acho que um mês aí, no máximo, vai tá... No máximo, um mês já tá pronta a casa. Graças a Deus. Bom Deus. Eu acho que tem 15 dias. E vem aqui. Com o verde pântano, a gente vem reforçando. Ô, Roseli. E eu também não tô podendo ver gaveta, não, viu? Tô quase esperando na venda cardopou. Se eu souber que alguém quebrou o guarda-roupa... Lá na roça era assim. Minha mãe, meu pai, qualquer pessoa da minha família que soubesse alguém que quebrou o guarda-roupa, eu vou jogar fora. Não, não joga, não. Que gênero que eu uso. E eu pintava muito, muita colcha, lençol de cama. Então, eu pegava até a porta, sabe? A porta do guarda-roupa? Pra pintar a cama em mesa e lençol de cama. Porque aí ficava bem grandão. E a gente conseguia pintar tudo de uma vez. E terminamos, pessoal. O que vocês acharam da live de hoje? Vou tirar aqui a fita pra vocês verem. E aí, pessoal? Comenta aí se vocês gostaram. Ó, vou tirar aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado da live. Bate-papo muito gostoso aí com vocês. Lembrando que se você ainda não se inscreveu da maratona, nós estamos deixando o link nos comentários. E tá fixado aí também. Você pode se inscrever. A maratona começa dia 14, a maratona mesmo. São três dias de aula. Mas, na semana que vem, nós já começamos o Esquenta Maratona. E quem tá inscrito, vai participar também do Esquenta, que vão ser seis aulas, gente. Seis aulas gratuitas. Quem queria ver o barrado, ó. O barrado que nós usamos foi esse. Tá? Olha aí. Pra vocês visualizarem. Esse barrado aqui, ó. É da Cata Artes. E tem ele na loja de tecidos dobrar, tá? Mostra a parte de trás do barrado. E aqui tá o acabamento que a André fez bem embutidinho, ó. Combinando aqui. Pra não cobrir o barrado. Pra não ficar um... Não cobrir essa parte aqui dele. Aí ele fez esse acabamento aqui bem bonitinho, ó. Bem embutidinho. Tá? Ficou assim. Ai, que bom que vocês gostaram. Muito obrigada pela presença de vocês. Lembrando mais uma vez que essa aula é gratuita. Fica aqui no canal, tá? E se você quer o risco, o risco está disponível no canal do Telegram, tá? E o link do Telegram está na descrição da live. Sim, Maria, nós entendemos, tá? Maria Lopes, nós entendemos, sim. Tá bom? Fica tranquilo. Entendemos que você recebeu as apostilas. Beleza? Uma ótima noite pra vocês. Fiquem com Deus. Vou postar uma foto top lá no Instagram. Comenta lá o que você achou da live, viu? A gente vai postando daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.